Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo aquelas regrinhas básicas de saúde. Cada um tem que fazer sua parte, é importante que a gente limpe bem as mãos, lave direitinho as mãos, utilize álcool gel e, principalmente, pratique o distanciamento social. Isso é, fique na sua casa. Se você sai da sua casa por algum motivo, tem que utilizar a máscara. Meus amigos e minhas amigas, nesses QR Codes aqui ao lado, você aponta a câmera do seu celular, acessa tanto o Facebook quanto o Instagram da aba e segue a gente. Você sabe também que nesse WhatsApp aqui você manda o seu trabalhinho audiovisual. Então, eu estou aguardando que você envie, neste número, a recriação da foto antiga, a atrente do TikTok, o efeito clone e, agora, o stop motion. E hoje, vou mostrar mais uma vez como a gente pode fazer uma animação dentro do Shotcut. Na aula passada, no vídeo passado, o foco, a câmera, era o quê? O cenário. Então, vamos imaginar que a câmera estava fixa, né, pegando o cenário e a Kombi saía de um lado e ia para o outro, com a animação da roda também. Hoje, o foco, a câmera, está na Kombi. Então, o que vai mexer, o que vai ter o deslocamento não é a Kombi e, sim, o cenário. Então, é uma outra forma de você animar. Então, vamos supor que nessa Kombi tem uma câmera, né, presa nela. Então, o foco, a câmera está sempre na Kombi e o que passa atrás dela é o que vai dar o efeito de movimento. Legal? Então, eu estou aqui com o Shotcut aberto e tenho aqueles mesmos elementos e, aí, adicionei o quê? Trouxe mais uma paisagem maior. Então, esse desenho, essa paisagem, ela está numa resolução bem maior que a do vídeo. Então, eu consigo dimensionar ela para fazer esse movimento sem perder qualidade. E adicionei também aqui duas árvores extras, que elas estão em TNG, né? Então, elas têm na memória, na informação desse arquivo, a transparência. Tudo bem? Então, lá embaixo, na primeira linha do tempo, aqui na primeira track da linha do tempo, eu vou colocar o cenário. Então, eu vou jogar ele lá para baixo e vou dimensionar ele certinho aqui para ele ficar com o tempo de duração para a gente trabalhar. Ok? Quando eu adiciono essa imagem, por mais que ela seja bem maior do que a resolução que está aqui no vídeo, o programinha, ele tende a ajustar ele na tela. Então, ele redimensionou para esse tamanho. Mas, eu posso adicionar aquele filtro de tamanho, posição e girar, não é mesmo? Para ajustarmos o tamanho e a posição dessa imagem, desse background. Então, eu vou ampliando ele aqui até chegar em um tamanho que eu queira, que seja interessante para trabalharmos. Então, eu vou aqui diminuir para poder dimensionar melhor isso. Então, vamos supor que, no mínimo, eu tenho que ter o dobro da tela, né? Porque, em teoria, como eu vou animar esse fundo, ele vai sair daqui e vai passando para cá, certo? Então, eu tenho que ter, no mínimo, o dobro da tela para ter esse movimento. Aqui, a gente pode dar uma distorcida, né? Encaixou direitinho. Vamos ver se é o suficiente. Vamos ajustar de novo aqui. E agora, a gente vai adicionar a Kombi e as rodas. Lembrando que a Kombi vem em cima e as rodas estão embaixo, por causa das camadas. Então, tem que a Kombi estar em primeiro, porque essas rodas vão ter uma parte atrás do paralama da Kombi. Então, tem que ter essa ideia de camada sobre camada. Vou ajustar a imagem da Kombi também, na linha do tempo. E agora, adiciono as rodas. Então, a roda número 1 e a roda número 2. Uma é a roda traseira e a outra, a roda da frente, a roda dianteira. Vamos agora dimensionar essas rodas, né? Então, vamos lá em filtro. Seleciona a roda que você quer e vamos adicionar o tamanho, posição e girar. De começo, vamos acertar apenas a posição da roda, né? Então, vamos dimensionar, levar ela para o lugar e ajustar melhor esse tamanho dela. 27,4, parece um pouco grande ainda. Vamos para 20%. Eu acho que está legal. E vamos fazer a mesma coisa com a outra roda. De acordo com o tamanho e posição girar, vou colocar 20% e aí ajusto a posição dela na tela. Vamos ajustar essa de cima aqui. E aí, uma forma de você deixar a posição de uma igual da outra é você verificar qual o valor da altura. 628, então, venho aqui na de cima e escrevo 628 e aí ela vai estar na mesma altura, ok? Então, temos aí dimensionado a Kombi com as suas rodas. Então, agora a gente pode marcar o quê? A rotação dessas rodas, porque apesar da Kombi estar parada e o que vai mexer é o cenário, a roda tem que estar rolando. Se a roda não rolar, a Kombi não anda. Então, a gente vai fazer aquela marcaçãozinha dos quadros-chave. Não está aparecendo aqui a parte de quadro-chave para mim, então eu vou lá em visualizar e acrescento o quadro-chave. E aí a gente pode ajustar aqui na tela para enxergar melhor isso, não é? Então, vamos tirar o zoom, pronto. Então, a gente vai dizer que lá no começo ele tem a rotação menos 360, marca ali o keyframe, né? O quadro-chave e vamos lá para o fundo dizer que ele é 360. E a mesma coisa a gente faz com o outro, né? Então, vamos agora que já está posicionado no final, ajustar em 360, leva lá para o começo e marca menos 360. Portanto, assim, nós já temos a posição da Kombi com as rodas girando. Se você acha que essa rotação está muito lenta, aí é só uma questão de ajustar. Então, você pode fazer o seguinte, posiciona a sua agulha em um ponto e arrasta o seu quadro-chave até ele. E aproveita e faz um giro no outro para não perder o tempo dessa agulha. Aí agora a gente vai ter essa roda girando mais rápido, né? Certo? Então, vamos lá. Vamos aproveitar esse giro das rodas para a gente poder agora animar o fundo. Então, nós vamos dizer que este fundo começa nessa posição. Então, vamos marcar um keyframe, um quadro-chave nessa posição. E aí, vamos dizer que o próximo ponto da agulha na linha do tempo, ele vai estar na outra posição. E aí, só para não ter diferença de altura, nós vamos copiar a altura de um para o outro. Pronto. Agora nós vamos ter o quê? A animação dessa Kombi em relação ao cenário. Porém, o que mexe é o cenário. Então, a Kombi está andando em relação ao cenário. Então, uma outra forma de animar, basta você saber qual que é o ponto, qual que é o foco. O foco é o cenário, então a Kombi sai de um lado e vai para o outro. Ou então, o foco é a Kombi. Então, a Kombi fica parada, gira só a roda e o cenário modifica. E aí, para ficar mais interessante, o que a gente podia fazer? Adicionar algumas árvores, alguns elementos à frente dessa conta dá mais impressão de que está no meio de um cenário. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma outra pista de vídeo e vou adicionar esta árvore aqui, por exemplo. Então, esta árvore aqui, vamos dizer que ela vai ter o mesmo filtro de tamanho, posição e girar. Só que a gente vai dizer que ela começa aqui. Vamos marcar o quadro-chave do tamanho, da posição. E aí, só que aqui eu marquei errado, ele não está no começo. Então, eu vou ajustar aqui e vou trazer isso para o começo. Beleza. E aí, na próxima, lá para frente, nós vamos ter o quê? A outra posição da árvore e vai estar fora do quadro. Então, a gente vai ter o quê? A impressão da árvore passando em relação ao cenário. Então, olha só, temos fundo. Um elemento que é o fundo. Aí, nós temos outro elemento que é a comba. Aí, nós temos outros dois elementos que são as rodas e um outro elemento que seria esta árvore na frente. Aí, você pode adicionar mais a árvore, pode adicionar outros tipos de elementos para dar mais ainda essa impressão de movimento. Então, aqui a gente tem a nossa comba passando pelo cenário e a árvore passando na frente para dar ainda mais impressão de estar no meio, no ambiente. Aí, você dá proporção à profundidade. Você faz com que essa comba esteja dentro daquele cenário e não simplesmente uma colagem. Legal? Então, é isso. Você tem que imaginar, põe na sua cabeça. Se eu for gravar, se eu for filmar alguma coisa de verdade, o que tem? Então, a câmera está pegando o cenário parado? Ah, beleza. Então, o que passa é o carro. Ah, não. A câmera está posicionada na comba, no carro. Então, o carro fica parado, porém as rodas se mexem. E o que tem o movimento é o cenário de fundo. E aí, a gente tem que imaginar outras coisas para adentrar este ambiente. Então, a gente poderia colocar também um pássaro passando ali e por aí vai. Então, cada vez você vai elaborando mais coisas, vai inserindo mais coisas dentro dessa animação para deixá-la mais rica e mais interessante de assistir. Legal? Super simples. Basta você entender as sobreposições de camadas, né? Lembrar que a de cima sempre está na parte mais visível e assim por diante. Cada vez mais embaixo é a mesma coisa de uma folha de papel. Então, a primeira folha de papel está aqui. Se você colocar uma em cima, a que você vai enxergar primeiro é a de cima e assim por diante. Ok? Quais outros elementos trazem riqueza para a animação, para você deixar isso mais realista? Por exemplo, a sombra. Então, depois a gente vai ver como a gente consegue acionar sombra para deixar mais interessante isso. Legal? Eu espero que você continue se pulando, que você assista a todas as aulas. A caixinha da playlist fica sempre aqui em cima no final de cada uma. Então, assista a todas as aulas de todas as faixas etárias e mande seus trabalhinhos para o WhatsApp da aba. Eu estou aguardando. Um grande abraço e tchau!